A CIDADE NO BRASIL De quem? Do atropelado. Foi um fotógrafo importante, foi um trabalho sério e fui assaltado por dois delinquentes. A gente tá aqui tentando resolver um caso de lesão corporal por atropelamento. Por que você acha que a caminhonete quis proteger você? Solidariedade humana. Já ouviram falar nisso? Não pode ser esse malandro mesmo, menino. Isso é coisa da puta. Quer achar que bandido é gente? Não tem mais que morrer. Bateu com a cabeça. Ficou tudo enxantado, Henrique. Falou que era pra proteger a gente. Mas eu não queria que tivesse matado ninguém. Podia ser você, Henrique. Podia ser a nossa filha. Podia ser qualquer um. Tem que torcer pro cara morrer. Ele não contar uma história diferente da tua. Diz pra mim que não foi você. Olha pra mim! Não é esse garoto, não. Olha pra ele que nem homem e diga assim E aí perdeu como você fez na hora. O atropelado te assaltou. Era bandido mesmo, né? É, agora cidadão comum também quer poder matar bandido. Pode não, cara. É privilégio nosso.